Olá, eu sou a Sueli Bernardo e hoje estou aqui para falar sobre o óleo de amêndoas doce. Só para esclarecer e até por curiosidade, existe dois tipos de óleo de amêndoa, o doce e o amargo. Mas somente o óleo extraído do amêndoa doce é benéfico para a nossa saúde. O extraído do amargo é tóxico. O óleo de amêndoas é um óleo muito versátil. Nós podemos usar na pele, no cabelo, para fazer uma boa massagem. Ele é rico em vitamina A, vitamina B1, B2, B6 e é riquíssimo, é poderoso na vitamina E. É um poderoso antioxidante. O óleo de amêndoas ganhou muita fama pela prevenção das estrias na fase da gestação. Pode ser aplicado na pele, tanto no rosto quanto no corpo. Ele ajuda muito na hidratação da pele, principalmente nas áreas que tem tendência a ressecar mais, a ficar mais áspera, como o cotovelo, o joelho, os pés. O óleo de amêndoa auxilia na recuperação da oleosidade natural da nossa pele. Pode ser usado também na hidratação dos nossos cabelos. Ele recupera os cabelos danificados, os cabelos com ponta dupla. Ele recupera os fios devido a sua propriedade emoliente e a presença da vitamina E. Ele pode ser usado também para a redução do volume e para intensificar o brilho. O óleo de amêndoa é uma ótima opção para quem tem o cabelo cacheado e quer definir os cachos. Auxilia também no combate às caspas e na descamação do couro cabeludo. O óleo de amêndoa também pode ser usado para fazer massagens em bebês, porque ele é um produto natural, é um produto hipoalergênico. Eu uso hidratante com óleo de amêndoa em todo o meu corpo. Eu uso inclusive nas minhas unhas e cutículas. Eu uso para remover maquiagem. Eu uso para, inclusive em volta dos meus olhos, que ao mesmo tempo que eu estou removendo a maquiagem, eu estou fazendo uma hidratação. Eu uso muito óleo de amêndoa para massagear meus lábios. Principalmente nesse período agora de frio, os lábios ficam ressecados. Eu uso e massageio. Muito bem. Eu estou sempre usando óleo de amêndoa. E eu gosto de usar o óleo de amêndoa na forma natural, livre de substâncias tóxicas. Eu evito comprar frascos muito grandes para que ele não fique com cheiro rançoso. Então eu compro frascos menores e uso quase que diariamente. Essa é a minha dica de hoje. O óleo de amêndoa é um excelente umectante para usar nessa época do ano que a nossa pele fica mais escamosa, mais ressecada, mais áspera. Ele hidrata bem. Então essa é a minha dica de hoje. Faça uso do óleo de amêndoa. Se você gostou da minha dica, clique em curtir e deixe o seu comentário. Obrigada.